Música E aí você me aceita Já imagina aqui no nosso apartamento Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me iniciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Música 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 E aí você me aceita Já imaginei Música 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 Música